De novo A vó não tá Já saiu Então porque é aquela coisa da beca De lixo Aquela coisa não é da vó É do vizinho A coisa da vó é ouro, chapéu Pessoal A vó é da vó Segura E o seu vó é ele Só vai em casa O meu já quer voar Papai Ele voou da minha mão Ele voou Papai, o que tá já vindo aqui fora? O que tá já vindo aqui fora? Vai chover, vamos lá dentro Espera a moto passar É a moto do João Henrique Vamos, pai Já vamos, pai? Vamos, vamos Vem O meu foi pra longe Vem, Eliado Vem, Eliado Vai olhar e voltar O meu foi pra longe Mesmo eu fui pra longe Mesmo eu fui pra longe Tchau, tchau, tchau Tchau. Obrigado.